e lá vou eu mexer no vespeiro de muita gente e falar de assuntos polêmicos nesse canal de vídeos um dos vídeos mais assistidos da história do target hd.net mas de longe disparado é aquele onde eu compartilho a dica para você assistir mais de 7.500 canais de todo o mundo de forma legal são canais abertos né com distribuição gratuita através do sistema de iptv muita gente conseguiu acessar esses canais outros tantos não conseguiram mas fato é que todos estão buscando alternativas para fugir da tv aberta e principalmente não precisar gastar mais para assistir tv porém tem aqueles que pagam para o piratão é aqueles que pagam para o tv box é aquelas pessoas que preferem flertar com o perigo ou com o risco de ter o sinal desligado a qualquer momento e eu não vou aqui discutir as questões éticas eu não vou aqui dizer o que as pessoas devem fazer de certo e errado na vida mesmo que isso passe por cima da legislação acho que cada um tem o seu código moral e ético e sabe muito bem o que fazer da vida eu só estou aqui para trazer luz para a discussão e tentar convencer os indecisos apresentando cinco bons motivos para você desistir do iptv pirata a prática de tv pela internet de forma ilegal está sendo muito perseguida pela natel e pelas operadoras de tv por assinatura porque esses são os principais interessados no fim do piratão em nossas vidas para quem não sabe o que que é o iptv pirata não é apenas a compra da do tv box ou da caixinha com Android que você normalmente vê comercializado em um camelódromo da sua cidade eu nem sei de qual região do Brasil você está mas como que se chama o comércio alternativo por assim dizer em São Paulo a gente chama de camelódromo mas não basta comprar o a caixinha do tv box você pode também está lá na sua Smart TV no seu smartphone enfim desde que você tenha um software que consiga identificar as listas de IPTV você pode assistir aos programas de forma alternativa não vou que dizer ilegal porque quem sou para dizer que é uma prática desonesta na verdade ela é uma parte que tá fora das leis mas desonesta desonesta ver operadora de todos os tv por assinatura cobrando a 99,90 por um IPTV ou bem mais do que isso né Dona Claro graças a um bom box instalado no receptor de tv por assinatura pelo amor de Deus né Claro como é que pode aí a gente fica julgando as pessoas que querem ir para o IPTV pirata é de novo eu não vou julgar eu só vou dar argumentos para que você desista primeiro motivo para você não se interessar pelo IPTV pirata é a falta de garantia e segurança para o usuário final já que os canais podem desaparecer da sua programação a qualquer momento deixando os usuários sem acesso a esse conteúdo isso pode ocorrer durante eventos importantes como finais de campeonatos esportivos tá você que tá aí doido para ver a final da UEFA da Champions League pela TNT ou a final da NBA pela ESPN pode ter o serviço suspenso justamente no pênalti decisivo ou naquele lance fatal do Stephen Curry contra qualquer outro time da liga pense bem se vale a pena você passar por esse stress pagando apenas 39,90 ou 49,90 por mês sem falar na qualidade de imagem que eu acredito que eu ainda vou falar sobre isso nesse vídeo porque a qualidade de imagem é terrível dentro dessa proposta plataforma segundo motivo para você desistir do IPTV são as ações governamentais e as legislações vigentes como eu disse no começo do vídeo é a Anatel junto com as operadoras estão perseguindo demais o IPTV pirata e isso tem como resultado a queda de diversas plataformas operadoras não só no Brasil mas ao redor do mundo essa prática mais ostensiva das autoridades coloque em risco a continuidade de serviço o que pode e vai prejudicar os usuários a longo prazo vale a pena destacar que muitas dessas ações são organizadas pelos governos em conjunto com a Anatel e Ancine mas também com a ajuda das próprias operadoras porque de novo são as principais interessadas na queda do IPTV até porque coitadas das operadoras estão lucrando muito pouco com o advento de outras plataformas com o streaming com a TV por assinatura pirata que sempre existiu mas agora está na internet coitadas as operadoras ainda precisam ter a necessidade de cobrar 179,90 por planos de TV por assinatura que oferece um monte de canais que as pessoas simplesmente não assistem terceiro motivo para você desistir do IPTV pirata apesar de todas as piadas jocosas que eu estou fazendo contra a TV por assinatura está nas dificuldade para distribuição de dispositivos legalizados toda essa perseguição que a Anatel da Ancine e o governo faz em cima do IPTV pirata gera dificuldades para venda e distribuição dos dispositivos legalizados como é o caso das famílias Mi Box TV e Misty TV da Xiaomi vale a pena observar que esse tipo de prática prejudica os usuários que desejam ter acesso aos serviços de IPTV legalizados com esses dispositivos é sempre importante lembrar que o mundo desses dessas TV Boxes dessas TV Sticks com Android não se resume a pirataria e parece que os órgãos governamentais brasileiros se esquecem disso as pessoas ainda assistem Netflix HBO Max Globoplay e outras plataformas de streaming de forma legal e na grande maioria dos casos mesmo com a larga ascensão das Smart TVs os usuários os usuários acabam adotando os TV Box ou TV Sticks porque são mais práticos e mais funcionais a flexibilidade e desempenho da Mi Box TV ou da Mi Stick TV são muito maiores do que a gente encontra em qualquer Smart TV do mercado que na boa parte dos casos entrega uma experiência de uso bem desinteressante bem travada e as pessoas não gostam disso o quarto motivo para você desistir do IPTV pirata está nas alternativas legais vale a pena a gente lembrar que temos o IPTV da Claro Claro Box TV o Direct TV Go GIGO TV Pluto TV que é gratuito você tem programação de TV linear gratuito ou seja você não precisa necessariamente pagar menos para ter uma qualidade pior e para ter o serviço suspenso a qualquer momento eu sei que não é a melhor solução eu sei que até mesmo essas plataformas que eu citei como Claro Box TV e Direct TV Go ou DGO como queiram elas estão caras para boa parte dos usuários e tem muita gente que não pode pagar os valores propostos por essa plataforma nesse aí amigo tenta dar um jeito da seus pulos essas plataformas podem ser divididas com outras pessoas não tem tanta restrição assim de geolocalização por exemplo até onde eu sei o de gol e o Claro Box TV ou Claro TV app Claro TV mais app não contam com restrição geográfica então vale a pena você estudar a possibilidade de dividir o acesso dessas plataformas e e fazer com que a conta fique um pouco menor para todo mundo e o quinto motivo para você não apostar no IPTV pirata é a ética e a consciência na verdade dois motivos mas esse é um erro de roteiro além das questões legais e técnicas que eu já falei da qualidade de imagem das plataformas piratas que são uma porcaria o uso do IPTV pirata também envolve questões éticas e da sua consciência de novo cada um não deve avaliar o que é certo e errado para si e pisar as consequências de suas escolhas mas ter a consciência tranquila de que você não vai ser interrompido na final do BBB ou no caso dos programas de TV a cabo não vai ser interrompido na final das 500 milhas em Janápolis hoje qualquer outro evento esportivo que você está assistindo é uma benção é uma forma de você colocar a cabeça no travesseiro e e dormir tranquilo todas as noites para no dia seguinte assistir o noticiário na CNN Brasil como qualquer cidadão de centro moderado ou de centro direita moderada que existe nesse país detalhe eu não tô falando de política aqui tá será que eu tô falando bom não sei de qualquer forma temos cinco motivos para os indecisos deixarem de lado a possibilidade de apostar no IPTV pirata entendo que vale a pena cada um avaliar por si qual é a sua condição ou seu pensamento em relação a isso se você quiser você pode compartilhar as suas opiniões e experiências na área de comentários acredito que o diálogo dentro do coletivo pode não só estimular a discussão como também reforçar a determinadas visões que os mais indecisos possuem em relação a esse tema e é isso você já sabe o que fazer deu seu like nesse vídeo compartilha com amigos e familiares que estão em dúvida se vale a pena manter aquela caixinha do TV box ativa correndo o risco de ter a programação suspensa a qualquer momento clique na seneta para receber as notificações se inscreva nesse canal e acesse target HD.net um blog especializado em dicas reviews tutoriais e análises de tecnologia de lançamentos principalmente do Brasil e do mundo nosso blog está em todas as redes sociais você pode procurar no Twitter o arroba target HD para ficar por dentro das publicações dos novos textos no blog ou se não acessar o nosso Instagram e Tik Tok para receber conteúdos exclusivos em fotos e vídeos eu sou Eduardo Moreira se você quiser me seguir nas redes sociais é só me procurar em todas que você tem nos últimos 30 segundos no arroba o Eduardo Moreira grande abraço para todo mundo e até a próxima